No dia 4 de agosto de 2014 eu publiquei o primeiro vídeo do Nerd Rabugento no Youtube. Pra comemorar um ano de Nerd Rabugento no Youtube, eu vou fazer um evento no dia 1 e 2 de agosto aqui em Guarareme. E esse evento se chama A Campa Nerd. Com A Campa Nerd nada mais é do que um encontro entre os amigos e fãs do Nerd Rabugento. Essa brincadeira de fazer um acampamento não é assim uma novidade na minha vida. Eu faço acampamentos como este desde 2008, só que dessa vez o A Campa Nerd é especial e é pros fãs do Nerd Rabugento pra comemorar um ano de Nerd Rabugento. O A Campa Nerd acontece aqui em Guarareme, no meu sítio, que fica a 70km de São Paulo, numa cidadezinha chamada Guarareme, que fica a 50 minutos de carro, a 1 hora de ônibus, 1 hora de trem. Eu tô a 40 minutos do aeroporto de Cumbica, você não tem desculpa pra não vir. Você mora longe? Bem, já veio gente aqui nos outros eventos que eu fiz, do Rio Grande do Sul, veio do Paraná, veio de Minas Gerais, veio de Fortaleza, veio até de Belém do Pará. O esquema é o seguinte, você chega na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, monta a sua barraca pra você deixar as suas coisas e se diverte o resto do final de semana. Vai ter churrasco, bebida, fogueira, gente legal, quem sabe fogos, eu tô inventando coisas pra fazer. Eu não sei se esse primeiro vai ter tudo o que eu quero, mas eu tô inventando coisas pra fazer. O Acampanedi custa 120 reais. Por que custa 120 reais? Porque a carne tá o olho da cara, tá cara pra cacete. Então eu preciso dessa grana pra comprar as coisas, eu não tenho patrocínio. E se você pensar bem, 120 reais dividido por dois dias dá 60 reais. E se você vier na sexta-feira à noite, são três dias, o que dá 40 reais, é basicamente o preço de dois Big Macs. E aqui você vai ter bebida, comida e diversão à vontade o final de semana inteirinho. Se você tá preocupado com a estrutura, veja só, aqui tem estrutura, tem quatro banheiros. Aqui a barraca, na verdade, só serve mesmo porque não dá pra dormir todo mundo dentro da casa. Então você precisa deixar suas coisas na barraca e entrar na barraca pra dormir. Tem gente até que não dorme, fica vazado a noite inteira aqui. Ah, mas o povo vai ficar conversando coisas nerds e eu não manjo nada nerd. Cara, a gente não vem aqui pra ficar conversando coisas nerds, a gente vem aqui pra desintoxicar do mundo, a gente vem aliviar, a gente vem curtir, a gente vem viver um pouquinho um final de semana desconectado porque é uma coisa que você não consegue fazer fora daqui. Ah, mas é longe pra mim. Ok, é longe pra você, depende de onde você mora. Mas como eu já disse, veio gente do Belém do Pará, veio gente de Caxias do Sul, veio gente de Vitória no Espírito Santo, veio gente de tudo quanto é canto. Distância não é exatamente a desculpa. Eu sou menor de idade, eu posso ir. Então, menor de idade é um problema, porque tem bebida aqui, bebida alcoólica, e pela lei a gente não pode dar bebida alcoólica pra crianças e a gente não dá bebida alcoólica pra crianças. Então, traga um responsável. Você precisa de um responsável, você é menor de idade. Ainda não baixou a tal da lei penal lá. Você é menor de idade. Ah, mas tá muito em cima da hora. Porra, eu tô falando da Campa Nerd faz três meses e você vai me dizer que tá muito em cima da hora. Faz três meses que eu tô falando dele. Venha, você tem que vir pro Campa Nerd. Todas as informações que você precisa estão aqui na descrição do vídeo e tem uma página lá no Facebook com mais informações. Inclusive com um mapa do lugar pra você chegar, saber chegar, não se perder. Aliás, ninguém se perde. É muito fácil de chegar aqui mesmo. Não, você não tem desculpa para não vir ao Campa Nerd. A Campa Nerd no dia 1 e 2 de agosto, aqui em Guararema, pra comemorar um ano de Nerd Rabugento. A Campa Nerd, o evento nerd mais legal do mundo.